E é assim que eu vou conseguir dinheiro pra financiar junto com vocês aqui a criação da minha empresa de tecnologia, uma empresa de pagamentos pra você que vende cursos online, produtos físicos. Então se você chegou aqui de paraquedas, eu tô criando junto com vocês aqui nesse canal, cada episódio eu vou mostrando a evolução da Ombrelone, deixa eu mostrar pra vocês. A Ombrelone é a nossa plataforma pra você que quer viver do marketing digital, e olha só, tá ficando maravilhosa a plataforma, várias coisas legais aqui, enfim, depois eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes, mas olha só que irado que tá ficando, olha o nosso checkout, enfim. Só que tem um porém, abrir uma empresa de tecnologia, como você pode imaginar, não é nada barato. E muita gente perguntou, inclusive, nos vídeos anteriores, se a Ombrelone é uma plataforma white label. O que que é isso? É basicamente você pegar um código que já tá pronto e só colocar a tua marca. E não, pessoal, nós não somos white label, a gente tá desenvolvendo o nosso código literalmente do zero. A gente fez a primeira linha de código até o final. E por que isso, né? Porque nós queremos que na Ombrelone tenham funcionalidades que, de fato, não tem ainda no Brasil. Eu sei que parece loucura pensar isso, mas a gente tá desenvolvendo algumas coisas que não existem no Brasil. E pra fazer isso, a gente precisa ter um time de tecnologia, a gente precisa fazer tudo do zero. Só que isso é caro. Então, como vocês podem imaginar, o meu dinheiro também não é infinito. Então, como que eu fiz pra financiar esse projeto? Só pra você ter ideia, a minha folha salarial, hoje, na Ombrelone, sem receber um real ainda, porque a gente ainda não lançou a plataforma, é de quase 50 mil reais. Então, todo mês, eu preciso pagar 50 mil reais, pelo menos, de folha, pros meus programadores e pros nossos designers, sem receber um real. Vocês também são assim? Sem um cafezinho antes do dia, nada funciona? E como eu falei lá nos vídeos anteriores, que a gente tá desenvolvendo a Ombrelone desde novembro do ano passado, imagina quanto que eu já gastei sem ainda ter nenhum retorno. Por isso que agora a gente tá desenvolvendo toda a estratégia de marketing, de lançamento da plataforma. E olha só, toda essa bagunça que eu fiz aqui na sala da minha casa, tem a ver com a forma que eu tô financiando a Ombrelone. Vocês já vão ver aqui no vídeo. Só que antes, vamos lá no meu escritório, que a gente tem, porque nós estamos devolvendo a sala, e hoje é a vistoria, né? Então, enquanto eu faço o que a gente vai fazer aqui em casa, eu tenho que ir lá devolver as coisas. Então, hoje vai ser bem corrido. Vamos lá. Uma das formas de ter dinheiro pra fazer um projeto igual a esse, é não gastando com coisas que poderiam não ser gastas, né? E o escritório é uma delas. Como eu já disse no vídeo anterior, a gente gasta, hoje, algo em torno de 7 mil reais por mês com o escritório. Então, eu pensei, pô, se eu devolvo o escritório, com 7 mil reais, eu já consigo pagar um salário, ou pelo menos uma parte do salário, né? De um programador. E aí, eu consigo ter mais velocidade no ombrelone. Então, esse foi o primeiro pensamento. E é isso que a gente fez. Então, o que é que nós fizemos? Como a gente tá abrindo uma plataforma pra quem quer viver do marketing digital, o mínimo que se espera é que a gente também viva do marketing digital, né? Como que a gente vai ensinar algo pra você se a gente não faz, né? E como que faz pra viver do marketing digital? Você precisa criar produtos, né? Você precisa criar produtos digitais, produtos físicos, enfim. E foi isso que a gente fez. Essa foi a nossa primeira estratégia durante o ano passado e esse ano inteiro. Então, antes, nós criávamos um, dois produtos por mês e quando a gente decidiu que iria criar a ombrelone, a gente intensificou muito essa criação. Então, a gente começou a passar a criar quatro, cinco produtos por mês pra que o nosso faturamento desse um boom e aí a gente pudesse investir na ombrelone. Por quê? Porque, basicamente, existem duas formas de você arrecadar dinheiro pra financiar a tua ideia, a tua empresa. Ou você busca investidores ou você financia com o seu dinheiro próprio. Só que, deixa eu já te adiantar um ensinamento. Ninguém, absolutamente ninguém, vai investir na tua ideia. Você precisa ter algo concreto com resultados pra que, assim, você consiga investidores. Só que, até então, a ombrelone era só uma ideia e é uma ideia, de certa forma, muito ousada, porque tem muitos concorrentes no mercado. Então, precisava de um diferencial e de dinheiro. Então, eu fui atrás do que eu podia, que era financiar isso por conta própria, ou seja, criar muitos e muitos produtos. E foi isso que fizemos naquela época e é isso que estamos fazendo agora. Só que, como vocês viram que a gente entregou o escritório, a gente ficou sem estúdio. E, ao ficar sem estúdio, eu precisava de um lugar pra gravar. Foi por isso que eu baguncei a minha casa e a gente tá gravando hoje na sala da minha casa. É o perrengue necessário. Faz parte do empreendedorismo, né? Então, vamos lá. Não, não. É que a frase ficou emendada. Não, não. Vamos lá. E como que funcionam esses produtos, né? A gente, nós nos associamos a especialistas do mercado. Então, pessoas que são formadas e que têm um conhecimento em alguma área. E aí, a gente lança junto dessa pessoa produtos. Produtos que podem ser produtos digitais, assessoria, consultorias ou até produtos físicos mesmo, né? E isso que ajuda a potencializar o que nós estamos fazendo hoje, que é o ombrelone. Olha aí, já que não temos mais estúdio, a casa virou estúdio, né? Tem que improvisar. Estúdio house. Hã? Estúdio house. É o home studio. Home studio. Ó, pessoal, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente tem esses equipamentos aqui, que é o teleprompter, né? Que aí consegue aparecer o texto ali pra ler. Enfim, esse é o empreendedorismo real. Tem vezes que não tem o que fazer. E toda aquela organização que a gente fez aqui do escritório foi por água abaixo. A gente, com o estúdio em casa, a gente tem que fazer essa mesa lá na sala. E a gente tem que fazer essa mesa lá na sala. E a gente tem que fazer essa mesa lá na sala. Porta. Igual o tucão arrependido. Ai, o que a gente vai fazer pra gravar? A gente tem que fazer uma mesa lá na sala. Só que diferente das casas normais, eu não tenho mesa na sala por enquanto. É, hoje a gente desmonta. Nossa, a casa tava arrumadinha. Olha como já tá agora. Deixa eu usar essa mesinha aqui mesmo. Galera, acabamos a gravação. Minha casa virou uma bagunça, olha isso. Só que faz parte, né? Quando você se propõe a empreender, a gente tem que entender que nem sempre as coisas são da forma que a gente gostaria, né? Por exemplo, eu preferia muito mais gravar esses vídeos, gravar esses produtos lá no escritório que a gente tinha, Porque lá tinha estúdio, tinha tudo. Só que é muito mais inteligente eu tirar esse meu custo fixo com o escritório e investir em pessoas que vão potencializar a minha plataforma Do que ficar, entendeu, lá no escritório só por ego. Então não, eu tirei meu ego do jogo, voltei aqui pra sala, aqui pra casa e tal. E da mesma forma que a gente gravou lá no estúdio. Deu pra gravar aqui também, então o produto ficou bom e igual. Só que eu tô com 7 mil a mais no bolso pra investir de fato na plataforma, investir em tecnologia. Só que agora que ficou pronto, eu vou ali pro computador, editar esse produto, colocar pra rodar E explicar pra vocês um pouco mais como que funciona essa lógica financeira de uma startup, né? Que não quer buscar investimento de fora. Por que que eu não quero buscar investimento de fora agora? Porque eu sei do potencial da plataforma, eu sei que quando ela começar a rodar, ela vai valer muito mais. É igual você comprar um apartamento na planta. Se você compra na planta, quando você vai vender, ele tá valendo muito mais, né? Porque ele já tá pronto. Se você compra um apartamento já pronto, você já tá pagando um valor dele pronto, né? Ele já tem a valorização ali. Então é isso que eu tô pensando, tá? Então agora que eu baguncei tudo, aproveitar pra arrumar isso aqui antes que a patroa brigue, né? Você sabe como que é. E olha só, chegou aqui pra gente um espelho e também um tapete. Isso aqui eu vou colocar ali. Enfim, vou arrumar isso aqui tudo, tirar essa bagunça. Pra evitar que eu tome cascudo, né? Quando eu comecei a empreender, eu fazia tudo em casa. Então tá sendo uma nostalgia, né? Porque a gente saiu, a gente foi lá pro escritório tem dois anos. E agora a gente voltou por conta do que eu já expliquei. E trabalhar de casa, assim, é bom, só que tem que ter muita disciplina. Porque é muito simples eu tá aqui trabalhando e do nada sentar aqui, ficar vendo TV. Enfim, vamos lá. Ah, inclusive, você já leu desses dois livros aqui? 48 Leis de Poder e Princípios? Aconselho, tá? Usei de tripé, só que é uma boa leitura. Só que também quando a ombrelone for lançada, a gente vai trabalhar mais de home office mesmo. O estúdio é muito mais pra criar os produtos, né? Então a minha ideia é ter só um estúdio, não precisa ter uma sala de trabalho, entendeu? Só um estúdio mesmo pra... Pra gente gravar todo dia. Quero lançar muito produto, lançar conteúdo pra vocês. E esse estilo de vídeo aqui, de vlog, ele é legal, mas eu também quero trazer conteúdos mais técnicos, né? E o estúdio é bom pra isso. Vou tirar esse tapete aqui. Esse tapete me acompanha desde a época do Valparaíso. Quando eu morava lá em Brasília. Eu falo que eu morava em Brasília, só que nem sou de Brasília, não. Eu sou de Valparaíso, né? Que é uma cidade... Em torno, né? Lá do Valparaíso, de Brasília. Fica no Goiás, inclusive. E aí agora, pra dar uma mexida melhor aqui na sala, a gente comprou esse tapete aqui. Vamos ver como vai ficar. Quero deixar a casa... Mais habitável, sabe? Só tinha meu computador e um sofá. Vou levantar o sofá daqui e você puxa. Vai lá. Vamos lá fazer. Pronto. Pode soltar. Agora é a hora do espelho. A casa tomando forma. Quando eu tirar esse plástico bolha, a pessoa mais linda do mundo vai aparecer. Eu? Eu? É sério, é uma mágica. Ó, tá aparecendo. Gente, vocês vão ver o antes e depois. Ó. Ó que maravilhoso. Espelho, espelho meu. Tem alguém mais lindo? Imagina se vier o shape e a gente tá ferrado. Aí, meu amigo. Já tem uma autoestima baixa. Mas fazer uma empresa de tecnologia e concorrer com a Hotmart é mais fácil do que meter o shape. Mas o shape vem, vão vir os dois juntos. Cara, eu não entendo. Eu tô comendo bem. Eu tô comendo direitinho. É porque eu só tô jogando tênis. Você tem que comer mais, treinar mais e comer mais carboidrato. Não tem como eu comer mais. Se eu comer mais, eu vou vomitar você aí que tá me assistindo do shape do grilo. A tropa do shape do grilo. Vocês sabem como é? É só comer mais carboidrato. Não dá. Não dá pra comer mais do que eu como. É impossível. A feminina. Antes minha casa só tinha um colchão e meu computador. Agora olha o tanto de frescuraiada que tem. Ué, eu tive que fazer a casa ficar com cara de casa. É horrível, né? Vamos lá, vamos lá. Tcharam! Aqui? Aham. Agora é tirar as suas tranqueiras daqui, né? Ah, essa cadeira você pode levar lá pro quarto. Porque ela tá melhor que a outra e depois a gente troca. Casa parcialmente arrumada, né? Isso aqui ainda, vamos fingir que não aconteceu. Só que o meu escritório tá bagunçado. Agora eu baguncei aqui. A gente vai arrumar ainda hoje. Agora tem uma reunião de negócio pra falar inclusive da ombrelone. E vou levar vocês comigo. Vamos lá. Eu tô proibido de pisar com tênis aqui, galera. Pisar aí, pisar aí, pisar aí, pisar aí. Sabe uma coisa que muitos de vocês estão me perguntando? Ah, Ian, qual que é a tua estratégia, além do que você já mostrou pra conquistar cliente? Quando você faz um bom produto, a tua rede de contatos já é uma forma de adquirir clientes. Esse meu amigo, por exemplo, ele já trabalha com digital há muitos anos. E ele tá louco pra usar o ombrelone. Então a gente vai lá, vou conversar com ele, vou mostrar as coisas que a gente vai ter. E provavelmente ele vai virar nosso cliente. Então assim, quando você tem um bom produto, é meio que consequência as pessoas virem, né? O problema é você ter um produto ruim e aí você, obviamente, não vai trazer os teus amigos. Porque você tá apresentando um produto ruim. E aí depois não pode ficar falando aquilo, ah, mas ninguém me apoia. É claro que ninguém te apoia. Teu produto é ruim. Por isso que eu preciso fazer com que a ombrelone seja muito boa. Porque aí eu sei que os meus amigos vão vender aqui comigo. Vai, dá um oi aí pro meu pessoal, pô. Já tá gravando. Olha, galera, é isso aí. Aqui ele quer arrumar a mesa pra gravar. Dá um oi, Letícia. Oi, gente. O que é que a gente tá fazendo aqui nessa reunião, cara? Eu tô filmando o meu dia, mostrando como tá a evolução da ombrelone. É, tem uma operação que a gente não pode falar aí da Letícia. Esses são meus amigos ricos, galera. Só que tem um porém. Tudo isso que eu falei pra você nesse vídeo era o que o Ian, lá do início do ano, pensava. Não o Ian de 11 de outubro de 2024. Por quê? Quando a gente desenvolveu essa ideia da ombrelone, eu pensei que algumas centenas de milhares de reais era suficiente pra criar empresa. E de fato foi. De fato, com toda essa reserva que nós fizemos com tudo, o que nós produzimos internamente foi suficiente pra criar a ombrelone do jeito que eu tô vendo. Não do jeito que vocês estão vendo ainda, porque ela não tá pronta. Porém, entendendo esse mercado, entendendo a grandiosidade que nós podemos chegar, eu entendi que é muito melhor eu ter uma porcentagem menor de um negócio muito grande do que ter uma porcentagem muito grande de um negócio pequeno ou médio. Foi aí que entrou o plano de ação profissional da ombrelone. Deixa eu te explicar. Eu entendi que se eu quisesse crescer do jeito que nós queremos crescer e ter as tecnologias que nós queremos que tenha na ombrelone, eu precisava de mais dinheiro, de mais investimento pra contratar mais gente boa, mais profissionais que realmente entendem do assunto, ter uma equipe comercial muito boa, ter um produto muito tecnológico e bom. E pra isso, eu precisava ir pro mercado buscar investidores. Agora, como que eu iria conseguir investidores pra ombrelone, sendo que a plataforma ainda nem foi ao ar, ainda a gente nem lançou? Aí que entra um grande aprendizado aqui desse vídeo, que é o seguinte. O teu nome, o teu histórico vale ouro. Então, guarde a tua reputação como nunca. Porque lá na época que eu tinha coala, lá na época que eu comecei a empreender, onde começou toda essa jornada, eu fiz muitos contatos. Então, eu conheci muitos fundos de investimentos, eu conheci muitos investidores, pessoas físicas. Enfim, eu fiz muito networking legal. E aí, eu comecei a acionar esses contatos pra entender o que eu precisava fazer pra levar a ombrelone pro mercado e captar investimento, né? Um investidor anjo, digamos, né? E aí, foi o que a gente fez. Lembrando, pessoal, que a ombrelone não é nova. A ombrelone só não foi lançada ainda. A gente já tá trabalhando nesse projeto há quase um ano. Então, nesse período, nós unimos toda a nossa estratégia pra levantar capital de forma própria e nós organizamos a empresa pra buscar investimento. Como que a gente fez isso? Primeiro, a gente organizou todas as finanças da empresa, apesar de não ter entradas ainda, né? Então, a gente teve que organizar tudo, contratos e tudo mais. E nós levantamos todos os históricos que eu já tive de resultado em outras plataformas. Então, eu conseguia mensurar quanto que apenas eu, como cliente, já traria de resultado pra ombrelone. E foi isso que eu fiz. A gente teve uma assessoria, obviamente, com um advogado incrível, com uma pessoa que é focada nessa parte de M&A, né? Que fala. E a gente, enfim, em resumo, a gente organizou toda a empresa. E nós conseguimos fechar com um investidor que apostou na ideia da ombrelone, pessoal. Então, todos esses vídeos caseiros, todas essas coisas que eu tô mostrando pra vocês, é só pontinho do iceberg. É só pra gente aquecer vocês e falar que algo incrível tá vindo. Porque a real ombrelone vai chegar já já. Ainda não é o momento. Eu quero que vocês entendam o que a gente tá criando de fato, pra vocês verem o tamanho que a gente quer chegar. E a ideia de ter uma empresa investindo aqui na ombrelone, né? Uma participação pequena, obviamente, onde eu ainda vou ser o majoritário da empresa. Mas o legal é porque, primeiro, outras pessoas de fora avaliaram o negócio. Então, a gente tem um valuation, né? Mesmo com a empresa ainda, de certa forma, não rodando. Mas é um negócio validado, onde eu tenho histórico do meu outro negócio, né? E é bom porque, de certa forma, coloca pressão pra mim e pra minha equipe, né? A gente tem que começar a entregar resultado. Isso, eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de trabalhar sobre essa pressão que mostra que ou a gente faz ou a gente faz, sabe? Então, hoje a gente consegue ter caixa pra pegar e fazer um produto maravilhoso e explodir nesse mercado. Quais são as estratégias que a gente vai utilizar pra captar mais gente? A primeira e a única que vocês podem saber até esse exato momento é essa. Pessoal, esses vídeos que eu tô fazendo aqui pro YouTube, eles têm um propósito. Eu já vi vários de vocês comentando aqui que quando ombrelone for pro ar vai querer rodar com a gente, etc, etc. Exatamente. Mas como nós nos associamos em uma empresa que investe em outras empresas, a gente automaticamente se juntou pra ter uma velocidade, pra crescer mais rápido, pra ser acelerado, né? Então, eu poderia não ter ido atrás de investimento e crescer por conta própria, só que eu sabia que a luta ia ser muito mais difícil, ou eu poderia usar toda a minha rede de contatos e toda a expertise que eu tenho, e obviamente todo esse produto que é muito bom, pra acelerar e a ombrelone daqui a pouco ser uma das maiores desse mercado. E você vai ver junto comigo aqui tudo isso que tá acontecendo. Maravilha, Ian! E como que eu posso fazer também pra buscar investidores pra minha empresa, pro meu negócio e tudo por aí vai? Primeiro de tudo, você tem que entender que ninguém, absolutamente ninguém, vai investir em uma ideia. As pessoas investem em resultados. Primeiro de tudo, eu só fui buscar investidor quando a ombrelone já tava pronta, o MVP tá pronto. É porque vocês, a gente não lançou ainda pra vocês, mas, pessoal, a plataforma tá pronta, tá? Eu, como sou dono da empresa, como eu tenho acesso ao admin, a plataforma tá pronta. Tipo, tudo que eu consigo fazer, eu já tô transacionando aqui dentro, entendeu? Então, quando a gente chegou pro investidor, eu já cheguei com algo pronto. Então, se você tá afim de empreender e tá precisando de dinheiro, né, não necessariamente nos números que foram nas negociações da ombrelone, mas, às vezes, você precisa de 10 mil reais, 15 mil, 20 mil, o que seja, não chega só com uma ideia, chega com um resultado, com algo realmente pronto. Então, a gente chegou com a empresa pronta pro investidor, eu cheguei, olha só, a empresa tá aqui, tá pronta, a gente já pode transacionar pagamento, tá tudo pronto. E, olha, esse é o meu histórico e da minha outra empresa. A gente fatura 1.5, 2 milhões de reais por mês. Consequentemente, esse é o valor que a gente deixa em outras empresas, com taxas e tudo mais. Então, a gente vai trazer essa minha outra empresa pra dentro da ombrelone e só essa minha outra empresa já vai trazer tanto de receita pra ombrelone e a gente tem esse plano de marketing, de crescimento, etc, etc. Compre a ideia com a gente, na hora, eles falaram sim. Então, se você tá acompanhando aqui todos os vídeos, vocês viram que eu criei todo um storytelling até chegar aqui. Eu não cheguei falando pra vocês que a ombrelone tinha fechado o negócio com uma empresa de investimentos, onde eles investiram uma quantia significativa no negócio pra acelerar, etc, etc. Não, eu tô mostrando passo a passo, porque as coisas mais legais ainda vão chegar nos próximos episódios. A gente ainda não vai mostrar as coisas mais legais, óbvio. A gente tem que ir guardando as coisas, justamente porque essa é uma das estratégias pro negócio acontecer. Bom, obviamente, tudo isso vocês vão ver mais pra frente aí, né, no canal e tal. Posso dar mais informações, inclusive, de como a gente faz essas negociações, por que que, de fato, eu quis abrir uma parte da empresa pra investimento e como que a gente faz isso, né, como que é o acordo entre os sócios, como que funciona um contrato de acionistas, enfim. Eu posso até trazer o nosso advogado pra falar um pouquinho disso, que é legal. Então, eu quis trazer esse vídeo hoje, até um vídeo mais longo, um vídeo mais completo, pra você entender que a ombrelone não é uma plataforminha que tá sendo feita apenas aqui no meu quarto. Não, o negócio tá ficando gigantesco, antes mesmo de ser lançado, tá bom? Então, tudo que a gente faz tem uma estratégia por trás. Mas, obviamente, as pessoas não iriam investir tempo e dinheiro se fosse só ideias malucas, né, tem um motivo, tem uma estratégia por trás, e isso você vai ver aqui com a gente no nosso canal. Por isso que, se você vive do marketing digital, se você já vende nesse mercado, comenta aqui, deixa um comentário, fala, eu já vendo, porque eu quero entrar em contato contigo, eu quero conversar com você, porque eu quero saber quais são as suas principais dores, o que você quer em uma plataforma perfeita, pra gente fazer um melhor produto pra você, e você ser um cliente VIP nosso, porque eu te garanto, se você me ajudar a criar um produto maravilhoso, eu vou te ajudar a realmente crescer muito mais no teu negócio, a vender mais, a criar mais estratégias, a vender outros tipos de produtos também, pra que a tua vida, igual a minha, mude através desse mercado, tá? Eu quero fazer a diferença nesse mercado, porque, infelizmente, esse mercado tá cheio de gente vendendo golpe, vendendo mentiras, vendendo coisas que prejudicam o nome do marketing digital. E não é verdade isso, tá? O marketing digital é uma das principais oportunidades que eu e você temos em 2024, e pro restante das nossas vidas, de realmente transformar a nossa realidade, tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui, esse vídeo foi completo, e eu tô bem feliz de ter trazido essa novidade pra vocês, porque a gente já tem negociado isso há muito tempo, e toda essa estratégia que eu tô passando aqui foi desenhada, então a gente fez um roadmap, a gente fez um plano de ação, e o primeiro plano é esse, eu aparecer aqui. Os próximos steps vocês verão em breve. Até mais.